Oi guris e gurias, obrigado por assistir o nosso vídeo de hoje. O assunto que nós vamos abordar agora é sobre base. A base da NYX para cobertura leve, quem tem pele aí com poucas imperfeições está procurando uma base leve de qualidade. Essa base da NYX é a cor mais clara que tem na tabela de cores, mas dentre outras cores vocês podem escolher a que se adequar melhor em seu tom de pele. Essa base é encontrada no site específico, no caso dessa aqui, eu recebi da loja dos desejos de boté, faz algum tempo eu acabei não postando imediatamente porque eu queria sentir na minha pele os efeitos prós e contras da base. Então eu acabei testando muito tempo mesmo e hoje eu quero mostrar a vocês o resultado que ela traz quando aplicada na minha pele. Pode ser que ela seja na sua pele e ela traga outro resultado, não sei, mas eu vou demonstrá-la aqui no vídeo. É a cor Ivory SMF01, esta cor da base da NYX, tá? Ela é uma base, é a base d'água, tá? Então na fórmula da base contém água, então quer dizer que ela pode também ser diluída, se caso você sentir necessidade com água, ok? Então é o que que ela faz? Ela traz uma cobertura leve, sutil, deixa a pele super hidratada, ela não é uma base que te traz aquela sensação de oleosidade, não, ela seca até um tempo curto e você sente que a sua pele fica super, aquelas imperfeições, elas saem, mas não que 100%, se você tem marquinhas de expressão na pele, então é super bom usar. Quanto mais leve a base, melhor, quanto mais grossa for a cobertura da tua base, se você for usar o pó, ela pode marcar os vincos lá dos pezinhos de galinha e marcas de expressão, isso daqui. Então, abrindo a base aqui, ó, ó, tem uma textura super líquida até, ó, cheirinho, ela não tem um cheiro desagradável, pelo contrário, é um cheiro super agradável, ó, ó, a consistência dela é assim, ó, tem uma consistência boa, não muito líquida, não muito pastosa, tá? Vou passar aqui na minha pele, aqui, ó, nos pontos principais, só num lado, pra vocês verificarem, deixa eu colocar aqui o que eu coloquei, como que ela vai se adaptar. Alguns pontinhos só com aquela quantidade que eu peguei, vou espalhar na pele e vamos acompanhar o passo a passo, como que ela vai se comportar, tá bom? Só na metade do rosto, como eu informei, daria pro rosto inteiro, mas eu vou passar só na metade do rosto, pra que vocês também percebam o resultado dessa base na pele. Eu super aprovei essa base, gostei muito, eu não conhecia as bases da NYX, mas a partir do momento que eu comecei a usar aquela HD, aquela base em HD nude, aquela 01 nude, que eu usei por algum tempo, já mostrei em vídeos pra vocês, eu me apaixonei pelas bases da NYX, porque ela não deixa a sua pele oleosa, ela seca super rápido, ela, se você usar o pó, ela não vai transferir, se transferir, transfere muito pouco, muito pouco mesmo, gostei super bem, muito mesmo dessa base, vou passar um pouquinho pra cá na orelha. Então, olha, dá pra vocês perceberem? Eu passei só daqui pra cá, tá? Daqui pra cá tem base, e daqui pra cá não tenho, ó, olha aqui a marquinha, tá? Ó, sem base, com base, tá? Então, guris e gurias, essa aqui, ó, na mão como ela fica, ó, como ela adere super bem nas mãos, parece que eu não tenho produto nas mãos, muito boa mesmo, gostei, ó, a tampinha é de rosca, então é fácil de tampá-la, ela é maleável aqui, é flexível, ó, você pode apertar, quando tiver pouco produto, você pode enrolar ela e pressionar, vai sair facilmente o produto. É um produto super legal, é bacaninha, por quê? Porque ela vem 35ml de produto e ela rende super bem no rosto, ó, já secou, já sinto minha pele confortável, não tô sentindo repuxando, nada, então, muito bom. Então, ela é livre de óleo, essa base na sua fórmula, quem tem pele oleosa, eu indico usar, que ela é livre de óleo na sua fórmula, então ela não vai causar espinhas e não vai auxiliar na produção de novas espinhas, porque não vai criar aquelas lândulas sebáceas, né, ou melhor, não vai prejudicar, né, sua pele através das lândulas sebáceas. Então, ela fica um efeito mate, como vocês viram, ó, a pele sem brilho, vejam que do lado que não tem o base, minha pele está muito mais brilhosa do que o lado que eu apliquei a base que está efeito mate, ou seja, um efeito opaco, um efeito natural, não parece que você andou fazendo exercício por aí, correndo, e aí chegou na sua festa lá maquiada com aquele efeito feio, que quando bateu o flash da máquina fotográfica, ou até mesmo quando estão filmando, vai verificar aquele brilho que não é muito legal aqui nessa região da testa, ou até mesmo, ó, essas regiões mais oleosas aqui, vocês não verificam quando aplicado o produto na pele esse efeito brilhoso, que é o óleo, na verdade, na fórmula que vai causar esse efeito de brilho, tá? Então, é um produto muito legal, é um produto que hoje na loja ele custa 40 reais, então é um preço legal, bacana, ao contrário daquela outra que eu mostrei nos meus primeiros vídeos aqui no canal do YouTube, que eu pagava 60, 75 reais, dependendo da loja, então esse aqui é um produto muito mais barato, é da mesma marca, o efeito é mate, a cobertura é boa, ó, não vejo minhas manchinhas de expressão que eu me incomodo, não vejo minhas marcas de espinha, ó, não vejo, dá um efeito natural, não dá aquele efeito boneca, sabe, quando fica chapada de maquiagem, não, como o meu irmão fala, massa corrida, então não deixa, então é um ponto positivo desse produto aqui, muito bom mesmo, quero agradecer a Lilian por ter me indicado esse produto aqui, por ter doado esse produto aqui pro blog, fazer a resenha e trazer pra vocês esse resultado maravilhoso, que é o efeito da base mate da NYX, na Stay Mate, tá, que é esse nome aqui, que está aqui, se vocês forem pesquisá-la para comprar, é válido por 12 meses e é um produto fabricado nos Estados Unidos da América, Los Angeles, Califórnia. A respeito das cores, vocês podem procurar no site desejodeboteca.com.br, tá, vou deixar o link aqui abaixo da descrição do vídeo, vocês podem verificar e procurar, ou então ir na loja que vocês mais se agradarem, que vocês confiarem. Eu indico na verdade sempre a loja de desejodeboteca, porque até então ela fez parceria com o nosso blog já, vai fazer mais de um ano, e acabou a parceria e eu continuo indicando a loja porque eu acho que é uma loja de confiança e que eu posso indicá-la com segurança. Eu não tenho medo de indicar essa loja, por quê? Porque ela segue todas as normas que uma loja eletrônica deve seguir, ela entra em contato conosco, ela deixa o código de rastreio, ela dá segurança para o cliente, entre tantas outras coisas que são essenciais para uma compra, ser promissora, ser segura, né, e até mesmo para nós recomendarmos para amigos, amigas, seja lá o que for, tá. Então a dica de hoje é a base da NYX, que está aí, a loja de desejos de Boté. Espero que vocês tenham gostado, clique em gostei no vídeo e compartilhe com os amigos para a divulgação do nosso canal crescer e nós termos mais seguidores e com isso nós nos incentivarmos mais e aí vocês acompanhar nossos vídeos em tempo real, porque se inscrevendo aqui no canal, vocês vão acompanhar todos os nossos vídeos postados em tempo real, vocês serão os primeiros a receber e não as pesquisas do YouTube, vocês terão a oportunidade de ver nosso vídeo e nosso crescimento também, em particular no nosso canal do blog Mulheres que Usam. Eu sou a Ciana E e deixo meu sincero agradecimento a todos vocês e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!